Obviamente vai ser um jogo muito difícil, um jogo diferente do Rio Ave, uma equipa completamente diferente, um treinador muito experiente, mais experiente do que nós todos aqui na equipa principal do Sporting. Vai estar à espera das nossas transições e todos os pormenores vão contar. Bolas paradas, não podemos perder a bola, temos que ter posses muito longas, um campo um bocadinho mais estreito do que o nosso e isso parece que não, e nós fizemos os treinos com um campo mais estreito, estreitámos um bocadinho o campo e faz diferença na largura do campo. Uma equipa experiente que não tem nada a perder, que já venceu o Sporting Clube de Braga no seu campo, portanto espera um jogo difícil, mas nós sabemos bem o que fazer. O que nós queremos é acabar a jornada em primeiro lugar e isso só dependemos de nós, andámos aqui um ano a correr atrás, a pensar sempre nos outros, os outros têm que perder jogos, nós para subir de posição temos que ganhar os nossos jogos, independentemente em qualquer estádio, na Liga Portuguesa, em qualquer jogo, se nós vencemos o jogo estaremos em primeiro. Poderemos estar em primeiro acompanhados ou não, isso é o principal, portanto não assino por baixo a vitória do Sporting, porque aconteça o que acontecer durante o fim de semana, nós ganhamos o nosso jogo, somos os primeiros classificados e isso é o que mais interessa. O que nós não vamos fazer nunca, e eu não sou nada apologista disso, é tentar meter todos os jogadores que estão num bom momento e depois aquilo vira uma confusão, não sou esse tipo de treinador, simplesmente olho para as características, às vezes os jogadores que estão em grandes momentos têm que ir para o banco, porque aquele jogo não precisa deles no início, se calhar precisa deles depois, e é nessa forma de gestão que eu faço. É impossível meter todos os jogadores, às vezes, que estão bem no momento, porque vai estragar a dinâmica da equipa e isso é o mais importante.